Oi pessoal, eu sou a Cristina. Você é a Shane? Shane, a gente recebeu uma solicitação de um dos nossos fãs, né? Ah, que bom! E a gente vai falar um pouco sobre o modelo de Black & Schultz, então a gente pode falar sobre ele, né? O modelo de Black & Schultz é para você calcular o preço teórico de uma opção de compra europeia, né? E ele foi desenvolvido por três economistas, pelo Fischer Black, pelo Myron Schultz e pelo Robert Merton, em 73, né? Então, como curiosidade, o Schultz e o Myron Schultz ganharam o prêmio Nobel de economia em 97 por esse trabalho. O Black não ganhou porque ele faleceu antes em 95, mas ele foi reconhecido porque foi importante que ele trabalha, né? É, tanto que o nome é Black & Schultz. Exatamente, né? Então, o que você precisa para calcular o modelo de Black & Schultz? Você precisa de cinco parâmetros, né? Isso, você vai ver que tem uma fórmula bastante complexa, mas se você focar nesses cinco variáveis vai ser mais fácil. Isso, então você precisa saber o preço da ação, o preço de exercício da opção, quanto tempo falta para exercer essa opção, e aí também a volatilidade da ação e também a taxa livre de risco. É, apesar de ter cinco as variáveis, na verdade, se você pensar tempo, até o vencimento, valor da ação hoje, taxa livre de risco, todas essas variáveis, na verdade, ele já é dado. A variável, o parâmetro mais interessante é justamente a volatilidade, porque é essa volatilidade que vai definir, de certa forma, o valor da opção, né? Tanto que muita gente usa esse modelo Black & Schultz, justamente para tentar achar e comparar a volatilidade implícita, para saber se vale ou não vale comprar uma certa ação. Isso, gente. Então, quais são as premissas que a gente tem para poder usar esse modelo, né? São várias premissas. Então, a primeira é que tem que ser uma opção europeia. A gente já falou no nosso vídeo de opções, né? Diferente de opção europeia e americana, para quem não lembra, você pode vir aqui, mas... Isso, assista! Europeia é aquela que só pode ser exercida na data de vencimento, não pode ser exercida antes, né? Então, também, você está assumindo que o mercado é eficiente, né? Que não tem comissões, que também o retorno vai ter uma distribuição normal, e que sabe a volatilidade e a taxa livre de risco, né? Aham. Olha, acho que é interessante o senhor pensar qual é o racional desse tipo de precificação ou apressamento. Então, no fundo, no fundo, o que esses acadêmicos ou pesquisadores tentaram é criar um modelo que ajuda a precificar, ajuda a projetar o trajetório de preço até a data de vencimento. Afinal de contas, para você saber se ganhou ou não sabe, ganhou ou não ganhou uma opção, o melhor lugar para saber é no data de vencimento. No data de vencimento, você compara, por exemplo, qual é o preço de exercício contra o preço da ação no vencimento. E aí, você sabe. Se você ganhou, você perdeu, né? E aí, o que esses acadêmicos, pesquisadores fizeram? Eles falaram assim, olha, tá, eu usei um modelo para fazer a projeção de trajetória desses preços até o vencimento. E também vou usar um modelo estatístico para trazer esse resultado para o valor presente. Hoje, a partir dessa concepção, com todas essas premissas, a gente consegue saber qual é o preço da opção, né, que deve ser o ideal para ser negociado. Exatamente, né, gente? Então, é importante saber que depois que esses pesquisadores publicaram esse trabalho, em 1973, aumentou muito a negociação de opções, né? Bom, isso é bem legal, né? Afinal de contas, tem que saber que o trabalho acadêmico tem valor, né? E ainda gera valor. É muito útil, né? Então, tem que ser valorizado. Os pesquisadores, professores, o pessoal que está criando também esses conceitos econômicos. Acho que dá para entender um pouco como funciona o Black and Shows, né, gente? Então, se vocês gostaram, curta a gente aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!